Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.tvnbr e também pelo twitter www.twitter.com.tvnbr. A descentralização das políticas culturais com a participação da sociedade civil. Uma gestão mais eficaz, planejada, participativa e com o melhor uso dos recursos públicos. Esses são os objetivos do Sistema Nacional de Cultura, tema central da 3ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília, de 27 de novembro a 1º de dezembro. Como funciona o sistema e o andamento do Plano Nacional de Cultura? Quais os desafios, os avanços das políticas culturais no país? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Igor do Neto, ator e diretor de teatro. Boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem da TV NBR sobre a conferência. Pelos olhares das crianças, dá para ver. Todos ficam atentos na hora de ouvir histórias. Mas a criança tem direito também de sorrir, correr na beira do mar e ter lápis para... Sim, para colorir. Esta é apenas uma das atividades que as crianças recebem aqui na Associação Ludocriarte. A ONG fica em São Sebastião, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, e atende a 100 crianças entre 6 e 14 anos. A ideia é ter um espaço para as crianças brincarem no contraturno da escola, um local para exercitar o lado lúdico da vida e soltar a imaginação. Agora é a hora do teatro de fantoches. Na brinquedoteca eles têm a possibilidade de fazer aulas de arte, fazer aulas de informática, ter o encontro com o teatro, com a dança e com todas as artes também de uma maneira lúdica. O projeto existe há quase 10 anos e desde 2006 faz parte do programa Cultura Viva do governo federal, que destinou 180 mil reais para incentivar as atividades culturais do espaço. A brinquedoteca virou um ponto de cultura. A brincadeira é uma das formas principais que a criança tem de aprender, então ela aprende brincando. Então acho que uma das coisas mais importantes de ter espaços como a brinquedoteca, esses pontos de cultura, é justamente propiciar esse outro espaço-tempo de brincar, de se divertir, de ser feliz, de poder ser criança, de vivenciar as culturas da infância. Em todo o país já existem mais de 2.600 pontos de cultura como este, e a ideia é aumentar a existência desses espaços para que mais pessoas possam ter acesso a atividades culturais. Tema de uma das discussões da terceira Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília. O mais interessante é que aqui o tema é o Sistema Nacional de Cultura, que vai ser estruturante para a cultura, como o SUS foi para a saúde, porque vai unir União, Estado e Município num plano para a cultura, e cada ente federativo desenvolvendo o seu. Vamos começar a nossa conversa aqui nos Cenas do Brasil. Secretário, qual é a expectativa desta terceira Conferência Nacional? Então, justamente nessa etapa que a gente coloca o Sistema Nacional de Cultura, que faz parte da nossa Constituição Federal, inclusive, exatamente foi o último ato da senadora Marta Suplicy, antes dela virar ministra. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele tem esse objetivo de fazer um grande pacto federativo, de modo que a gente possa ter um plano nacional orientador para os planos estaduais e municipais. Agora, na terceira Conferência, o tema é os desafios para a implementação deste sistema. Nós temos que entender que a complexidade do nosso país, que tem dimensões continentais, e a quantidade de cidades com até 10 mil habitantes, com até 50 mil habitantes e assim por diante, cada uma dessas cidades tem necessidades diferenciadas. Os delegados que estão vindo agora estão justamente trazendo para o Ministério da Cultura qual é o diagnóstico, quais são os desafios para as suas regiões, a região norte, que tem dificuldades e dinâmicas diferenciadas, e assim por diante. Então, nós queremos trazer essas propostas, que saiam dessa conferência, justamente para que a gente possa orientar o Ministério da Cultura da mesma maneira que as conferências anteriores definiram quais são as ações do Plano Nacional de Cultura. Gordo Neto, qual é a sua expectativa? Você participando agora como um ator, assistindo a conferência. É, eu sou delegado da sociedade civil nessa conferência. Tive a experiência de ter vindo na conferência passada como gestor público. Eu fui da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. E isso me coloca numa posição bem interessante, assim, de poder ter tido visões distintas, né? Formas de participação distintas, inclusive. E como o Américo falou, quer dizer, é um desafio enorme. Quer dizer, o próprio tema da conferência é auto-explicativo. A gente está num momento, assim, crucial, né? Da cultura no país. E essa, ainda que a gente tenha essa diversidade, essas diferenças, né? Em municípios, como o Américo diz, também muito pequenos, de difícil acesso, o Brasil é enorme. A gente percebe também que muitas das propostas feitas nas conferências municipais, territoriais, estaduais, elas, muitas vezes, convergem também. Então, há uma repetição de problemas que são muito semelhantes. Se tem as especificidades por um lado, claro, por conta da dimensão do país, a gente tem também, digamos, pautas que se repetem, né? Tanto nessa conferência, quanto também pautas que vêm de muitos anos já e que ainda não foram resolvidas, digamos assim. Então, eu acho que é um momento histórico, assim, da história da cultura recente, né? A gente pode, de fato, fazer um corte radical na forma em que a cultura é encarada no país a partir do primeiro mandato do governo Lula e com a chegada de Gil ao Ministério. Então, de lá para cá, os avanços foram incomensuráveis. Assim, é muito diferente. Eu sou relativamente novo ainda, mas pude acompanhar de lá para cá. E os avanços são, de fato, enormes. Mas ainda temos muito o que caminhar. E eu acho que foi muito acertado o tema dessa conferência ser justamente tentar descobrir quais são os nossos desafios agora para a implementação, de fato, do Sistema Nacional. Secretário, como é que se dá a participação social? Bom, para nós, esses últimos 11 anos, nós tivemos conferências de toda sorte, na área da saúde, na área da educação, na questão da diversidade sexual. Nós tivemos a primeira conferência LGBT do mundo, que se conheça, porque só foi feita no Brasil e apenas uma vez. E a conferência de cultura, que vem na sua terceira versão, ela é construída a partir de conferências municipais. E nós, praticamente, mais que dobramos o número de participantes da segunda conferência, que foram cerca de 210 mil pessoas, essa versão teve 450 mil pessoas, que participaram em 3.500 conferências municipais. Então, é um processo que envolve muita gente. O que nos surpreendeu muito é que nós estamos num primeiro ano de gestão municipal, e denotando que as prefeituras, os prefeitos, estão preocupados com esse tema, que, de vez em quando, demora um pouco para os prefeitos entenderem. Houve uma conjunção nesse sentido. E depois eles vão para o estadual e, da estadual, elegem os delegados para virem para a nacional. Então, nós tivemos mais de 1.500 propostas que vieram das conferências estaduais. Nós temos conferências livres. Conferências livres são grupos que podem fazer sobre determinado tempo. Hoje, tivemos experiência fantástica com a cultura surda. As pessoas querem atribuir agora pessoas com deficiência e sem deficiência, que, por exemplo, a linguagem de Libras faz parte de uma cultura, essa forma de se relacionar das pessoas que são surdas. Então, ficou esse segmento da cultura surda, que é uma inovação, que é a primeira vez que é trazida para dentro de uma conferência. Então, existem esses momentos. A conferência é parte do Conselho Nacional de Política Cultural e também do Sistema Nacional de Cultura e uma meta do plano. Então, nós queremos cada vez mais aprimorar essa participação nas conferências, que preconiza que você tenha, por exemplo, que ter os seus conselhos municipais, os seus conselhos estaduais, assim como nós temos hoje o Conselho Nacional de Política Cultural. Então, essa participação, ela é o DNA e é o momento de escuta onde nós, que nos orienta no sentido de dar a resposta para essas demandas. E existe alguma limitação? Falar em limitação até parece censura e não combina com cultura, né? Mas, assim, existe alguma organização? Cada delegado tem que trazer determinado número de propostas ou, enfim, cada um faz o que quiser e vamos ver aqui na conferência mesmo. Então, nós temos um regulamento, né? Um regimento, nós fazemos recomendações para efeitos metodológicos, né? Então, se você imaginar que numa conferência municipal numa cidade pequenininha, ele tem as suas necessidades ali no seu local, quando ele vai para a estadual, ele fica pensando de que forma o Estado pode, no âmbito estadual, ele pode ser atendido, né? Como é que o governo estadual vai atender àquela necessidade local? E depois dali vai para o federal. Então, nós, cada uma dessas etapas, né? Surgem centenas de propostas, né? Que são atendidas no nível local, no nível estadual e no nível federal. Então, nós pretendemos sair agora, depois dessas 1.500 propostas que chegaram, nós sistematizamos em 600 propostas, num caderno que a gente distribui para os delegados e, a partir daí, nós vamos chegar ao final da conferência com 64 propostas, não é? Elencadas para que elas sejam o norte da nossa política daqui para frente e anexada ao que a gente vem fazendo dentro do Plano Nacional de Cultura. E a cultura, secretária, é responsabilidade de quem? Do município, do Estado, do governo federal? Como é que é isso, do ponto de vista legal? A cultura é de responsabilidade de todo mundo, não é? Nós, hoje, o conceito de cultura que a gente utiliza atualmente é um conceito muito mais ampliado. Se, antigamente, nós tínhamos a questão só das linguagens artísticas, hoje a gente trata da cultura na sua tridimensionalidade. A cultura na dimensão simbólica, não é? Numa questão mais antropológica, não é? O que nos amplia muito quando a gente fala de diversidade cultural, a gente não está falando só de música, de teatro, de dança, de artes visuais, mas estamos falando da cultura dos povos indígenas, dos afrodescendentes, das pessoas com deficiência, das pessoas que precisam, por exemplo, da diversidade sexual, de gênero, a cultura da infância, da juventude, dos idosos. Então, há um leque enorme que o Estado tem que dar hoje conta, não é? Mas, por outro lado, a sociedade, os estados e municípios precisam apostar e se apropriar dessa nossa proposta da diversidade cultural. Nós temos uma convenção hoje da Unesco, que é justamente sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais, que é o marco legal mais importante, porque ela tem força de lei, foi ratificada no Congresso por mais de 140 países, e a gente usa esses conceitos justamente para que a sociedade, o governo e o Estado possam criar políticas e, enfim, ações que, de fato, a gente possa promover e proteger a nossa cultura e a nossa diversidade cultural. É complexo, é um assunto muito novo, ainda as pessoas têm muitos gestores que precisam ser capacitados para dar conta desse desafio. Gordo Neto, conta um pouco da experiência. Você disse que veio na segunda conferência, como parte do governo, da Secretaria de Cultura da Bahia, e agora vem como delegado. Tem muita diferença? Como é que é essa situação? Tem e não tem. Quer dizer, o lugar é diferente, mas o propósito, eu diria que quase que completamente é o mesmo, porque a gente tem que entender que todo mundo está caminhando para um mesmo objetivo. É claro que o papel do Estado é um e o papel da sociedade civil é outro. A gente também precisa cobrar, a sociedade civil precisa estar atenta ao que, de fato, vai além das propostas. Ou seja, o que vem... E isso, de certa forma, os governos, seja no município, no Estado ou o governo federal, têm dado essas respostas justamente nas conferências também. As conferências servem para fazer uma espécie de retrospectiva do que se conseguiu avançar da última conferência, por exemplo, para agora. E isso é uma forma de avaliação e de também... Bom, isso aqui já foi resolvido, então vamos partir para uma outra coisa agora que talvez precise avançar mais. Então, o lugar é diferente, mas eu acho que o propósito é o mesmo. Mas, de fato, a sociedade civil tem um papel, eu acho que tem um papel importantíssimo justamente nesse sentido de mostrar a diversidade que esse país tem, é muito bonito ver, eu não sei, talvez mais de duas mil pessoas, né? Mil e quinhentas pessoas na conferência, de diversos lugares do país, municípios muito pequenos, municípios muito distantes. E essa troca, para além do próprio propósito da conferência, ela acaba acontecendo no café que você está tomando, na refeição. Então, você encontra amigos ou companheiros da linguagem, no caso, eu sou do teatro, sempre tem gente de teatro nas conferências também. Então, a conferência serve para além do que ela própria está... O objetivo principal dela, ela tem outras reverberações também, que é, inclusive, importante também para a sociedade civil, para entender como está avançando nos estados. Então, como é que funciona o Fundo Estadual de Cultura em São Paulo? Aí eu vou conversar com alguém, um parceiro lá de São Paulo, eu vou perceber que eles estão mais avançados em um determinado aspecto e isso eu vou aproveitar para forçar a barra lá no meu estado. Poxa, isso aqui é um mecanismo interessante, então vamos aproveitar. Então, eu acho que a gente também, a sociedade civil, tem esse papel de articulação entre nós, que isso passa ao largo da conferência, mas eu acho que é um fator importantíssimo também. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver uma matéria da TVNBR sobre economia criativa. Vinícius tem esta empresa de jogos eletrônicos. Em 12 meses de atividades, o faturamento foi de 200 mil reais. Ele já ganhou três prêmios nacionais. Entre os clientes está uma grande marca nacional de cervejas, além do Banco do Brasil. E as encomendas não param. A próxima é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Vinícius também quer desenvolver produtos para o público em geral. O Brasil hoje consome muito mais do que países importantes da América Latina, como é o caso do México, e consome muito mais do que praticamente todos os países da Europa. Nesse contexto, a gente tem muitos jogadores que têm desejo por jogar esses jogos, mas que ainda não conhecem o potencial do desenvolvimento brasileiro. Então, nesse viés, a gente percebe que, conseguindo unir a demanda nacional com produtos nacionais, talvez a gente consiga, então, alcançar um mercado até, então, pouco explorado por essa indústria brasileira. A artista plástica e designer Nina Coimbra também fabrica artigos exclusivos. O ponto alto da confecção é a linha de móveis. Combina madeira nobre como mogno com tecidos importados. Os preços acompanham a criatividade e originalidade das peças. A gente tem desde copos, louças, roupa de cama, que são produtos mais baratos, então, de 20, 30, 50 reais, até as peças que são mais trabalhadas, que têm mais valor, móveis design, e aí essas peças são mais caras, então, a gente tem de 50 a 5 mil reais. Tanto os jogos eletrônicos de Vinícius quanto os móveis de Nina se enquadram nos bens produzidos pela economia criativa. A principal diferença em relação à economia tradicional está na originalidade dos produtos. O IBGE estima que a economia criativa movimenta por ano 104 bilhões de reais. E para ampliar ainda mais os negócios do setor, foi firmada uma parceria entre o Ministério da Cultura e o SEBRAE. A parceria prevê cursos, encontros e a publicação de livros sobre a área. Esse é um segmento da economia que cresce muito. A economia criativa hoje significa muita geração de emprego, muitas oportunidades, e nós vamos entrar com a parte de gestão empresarial, para que esse produtor musical, que faz cinema, que faz música, se enxeram como empresário e desenvolva seu negócio para ganhar mercado e botar a sua empresa de pé. Muitas vezes ele é muito criativo, tem grandes ideias, é muito talentoso, mas na hora de fazer sua empresa, nem tanto. Então, mesmo ele sendo um especialista, a gente quer ajudá-lo a ter uma boa gestão empresarial, a ter um bom controle financeiro e acessar novos mercados. Tem muita gente hoje nesse tipo de experiência, e no Brasil é um país com alta informalidade, mas é um país que as pessoas querem se formalizar, elas querem ganhar dinheiro, elas querem poder viver do que elas produzem, e nós sabemos que isso vai fazer muito bem a toda a economia criativa, que é algo mais ou menos novo no Brasil. Por isso que eu disse que a gente ainda está meio tateando, mas quando a gente vai com o Sebrae, a gente não tateia, a gente faz. Vamos lá em uma matéria sobre a economia criativa, quer dizer, dinheiro, geração de empregos, recursos, riquezas. Cultura tem a ver com isso tudo, com certeza é uma parte fundamental da economia de um país, né, secretário? Pois é, o que acontece muito é uma informalidade, um não reconhecimento dessa produção que está em todos os lugares, desde uma artesão de uma louceira do sertão da Paraíba, até ao jovem aí que está fazendo games, né, e encontrou aí já um nicho dentro desse mercado, né. Então, o nosso desafio é de que maneira que você vai reconhecer toda essa gama de diversidade e de situações. Uma louceira no sertão da Paraíba, ela faz a sua produção manual, vende e se sustenta com aquilo, com a família, às vezes em lugares sem luz, tendo, por exemplo, um forno de queima de baixa temperatura, mas ela sobrevive daquilo. De que maneira que a gente pode ampliar, né, de modo a não interferir até no processo, que esse é o nosso desafio, porque os processos tradicionais, eles não podem ser industrializados. Eu sempre fico com certo receio quando você quer formalizar, e aí você acaba descaracterizando esses produtos que são feitos, a riqueza está ali, você vê a marca do dedo, da digital, naquele prato, naquela escultura. Então, esse artesanato, que é o artesanato mais tradicional, ele tem um valor muito importante, mas que a sociedade em si não reconhece. Às vezes, vem muita gente de fora e valoriza aquele produto e a própria comunidade, que geralmente são comunidades pobres, não dão determinado valor. Esse é um desafio que a gente está enfrentando no Ministério da Cultura. Nós temos um programa de artesanato tradicional, que está dentro do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que é do Infam, e a gente dá apoio para esses polos. Nós temos a Secretaria de Economia Criativa, que é responsável justamente para esses processos criativos, de maneira a criar incubadoras, a poder fomentar essa produção, que pode vir de todos os lados, na costura, na moda, no artesanato, nos games, nos produtos digitais, mas, enfim, há toda uma gama de possibilidades que precisam, de alguma maneira, ser entendida com políticas que deem esse empurrão, que deem esse impulso, e aí a gente começa a medir qual é o impacto que tem. Apareceu um número de 104 bilhões dessa indústria, dessa economia criativa, como nós chamamos. Mas o caso brasileiro é um caso diferenciado da política brasileira das outras formas de indústrias culturais, como tem, por exemplo, os Estados Unidos da América ou a própria Europa, que já trabalham em uma escala econômica e mercantilizada. Por exemplo, a indústria do entretenimento, do cinema, do audiovisual, que praticamente domina o planeta, quando você tem 95% das salas de cinema passando filmes e o modo vivendes dessa sociedade. E aí que vem esse embate de como proteger a nossa diversidade, dar apoio para essa economia criativa, versus essa indústria cultural, que acaba se sobrepondo e trazendo valores que são totalmente diferentes dos nossos. Então, isso é... Mas isso é uma estratégia, uma estratégia de mercado. E é essa a nossa disputa, e nós trabalhamos já numa outra lógica diferenciada dos outros países hegemônicos. Gordo Neto, qual é o maior desafio de quem trabalha com cultura? Quem vive de cultura? Olha, o maior... Eu acho que é não desistir. É uma luta diária. A despeito do que eu falei há pouco, quer dizer que os avanços são muito grandes, têm sido muito grandes, a gente ainda tem uma questão crucial para a cultura no país, que ela é... É recurso, quer dizer, é orçamento. É o que, de fato, talvez hoje, se você repara na conferência, a palavra ou a expressão PEC 150 é repetida praticamente a cada discurso que um delegado da sociedade civil vai fazer. Seria importante você explicar o que é a PEC 150 para os nossos... Bacana. A PEC 150, ela é de 2003, né? Ela propõe, destinaria, destinará, assim que for aprovada, vamos falar assim, 2% do orçamento a nível nacional para a cultura, 1,5% no Estado, né? Nos Estados e no Distrito Federal, e 1% nos municípios. Para vocês terem uma ideia, porque eu acho que isso é uma... É uma revolução, seria uma revolução se a gente chegasse a PEC o mais breve possível. Para vocês terem uma ideia, eu vou tomar como exemplo a cidade que eu vivo, Salvador. Como vocês sabem, Salvador é a terceira maior capital do país, ela não tem secretaria de cultura própria, o que é que eu quero dizer com isso? Não há uma secretaria específica de cultura na cidade, ela é também de desenvolvimento, de esporte, lazer, eu já nem sei, são muitas coisas juntas numa secretaria. E o orçamento, nesse ano de 2013, foi de 0,01%. Se a gente salta de 0,01% para 1% no município, que é o que prevê a PEC, é uma mudança radical, né? E você imagina isso na escala do país inteiro. Ou seja, todos os municípios dedicando 1% do seu orçamento à cultura. 1,5%, todos os estados dedicando 1,5% e o governo federal 2%. E, sobretudo, com a implantação do sistema, os repasses fundo a fundo, que são os fundos de cultura constituídos com a implantação do sistema, essa é uma das perspectivas de que os recursos do governo federal possam ir para os estados, por sua vez, para os municípios. Ou seja, é um outro mundo, é o melhor dos mundos, né? Porque, volto a dizer, se a gente avançou muito nos marcos legais, sobretudo recentemente, né? Se a gente avançou muito nesses aspectos, a questão orçamentária ainda é um problema muito grande e a gente também não pode deixar de falar a preponderância do incentivo fiscal sob o recurso direto. Ou seja, para ser mais claro, o dinheiro que é aportado através das leis de incentivo, não só, inclusive, a nível federal, né? Felizmente, na Bahia, isso se modificou. A gente tem muito mais aporte financeiro para o Fundo Estadual de Cultura do que no incentivo fiscal. Mas, para vocês terem uma ideia, hoje, em ordem disso, o Américo pode me corrigir se eu estiver errado, mas a gente está com cerca de 1 bilhão e 700 milhões sendo operados pelo incentivo fiscal, via Lei Rouanet, e cerca de 300 milhões no Fundo Nacional de Cultura. Então, há uma inversão muito grande, né? A gente, a perspectiva, eu acho que isso também é quase que um consenso, é de que a gente equilibre isso. Quer dizer, não tem sentido que a cultura do país seja, ela majoritariamente ditada pela lei de incentivo, porque, inevitavelmente, isso passa pelo desejo, pela vontade e pela decisão de um diretor de marketing, de uma grande empresa, de uma fundação ligada a banco, ou grandes, ou as próprias estatais. Então, aí mora um grande problema, recurso. Com certeza, tudo isso também vai ser levantado na conferência, a gente está sendo levantado na Conferência Nacional de Cultura, que está na sua terceira edição. Das outras duas, vem o Plano Nacional de Cultura, que será debatido mais uma vez nessa, e que tem 53 metas. A principal, ou talvez não a principal, mas a primeira meta é o Sistema Nacional de Cultura, o tema central dessa conferência, não é isso, secretário? Exatamente. O Plano Nacional de Cultura é o nosso norteador para a política de cultura do país. Ele não é um plano do Ministério da Cultura. Na verdade, o sistema faz o grande pacto federativo, e o plano é o que vai dar o nosso norte. Então, por exemplo, nós temos, dessas 53 metas que estão divididas em vários temas, a gente tem, por exemplo, você tem para aderir ao Sistema Nacional de Cultura, você tem que ter um conselho, você tem que ter um plano, você tem que ter um fundo para a gente repassar, como é hoje no SUS. O Sistema Único de Saúde faz um pacto também com o federativo, no sentido de corresponsabilizar o que o Estado tem que construir, o que o município tem que fazer. Ah, tem que fazer hospital, unidades de pronto-atendimento, unidades básicas de atendimento. A gente quer fazer a mesma coisa com a cultura. Por exemplo, qual a carência de equipamentos culturais com as cidades até 10 mil habitantes tem uma meta que diz as cidades com até 10 mil habitantes tem que ter pelo menos um equipamento cultural entre museu, teatro, biblioteca, cinema. Então, isso tudo, ou centro cultural. Então, por exemplo, quando você for na sua cidade construir o seu plano municipal, você vai dizer, não, precisamos colocar aqui um equipamento cultural, porque o plano nacional já nos orientou, e na hora que a gente for executar, a gente vai fazer um repasse de fundo a fundo, onde o município entra com a contrapartida. E aí vem, claro, a questão de outros critérios, como IDH, qual o repasse, o quanto que o município vai poder solicitar o ministério para construir o seu espaço cultural. Agora, isso traz para esse desafio uma capacitação desses gestores, porque não adianta construir um espaço cultural se você não conseguir manter esse espaço cultural, se você não tem recursos para ter segurança, para ter limpeza, para fazer uma curadoria, para trazer os artistas. Geralmente, esses projetos viram um elefante branco para dentro da gestão, porque eles não têm orçamento. E aí volta a questão que o Gordo falou, que esse planejamento tem que ser tratado com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, para aumentar a dotação, para ele ter uma parceria público-privada, trazer recursos de incentivo ou não. E com isso, você ter um equipamento que seja frequentado, que forme público, aí vem um outro programa de acesso à cultura e assim por diante. Então, nós, esse conjunto de metas, vem com essa perspectiva. Construção de equipamentos, programas de acesso, como Vale Cultura, que foi lançado agora recentemente, que pretende chegar a 42 milhões de trabalhadores, que vai dar uns 50 reais para você ir no cinema, para você ir no teatro, para você comprar um livro, comprar um DVD e assim por diante. Então, esse é o maior programa de acesso ao trabalhador e é uma das metas do plano. Então, o plano tem esse arranjo. Agora, o problema é você pegar esses 53 metas e enxergar tudo. Então, geralmente, as classes artísticas falam, não, agora o Gordo é do teatro, então qual é a meta que vai falar do teatro? Aí ele não vê que tem uma meta de leitura, que tem uma meta lá que é ler quatro livros por ano até 2020. Aí tem que ver a meta que tem acesso, a meta que vai ter o fomento. Então, isso é o arranjo, essa costura, essa colcha de retalhos que a gente está fazendo para que a gente, de fato, quando chegar em 2020, a gente saiba o que a gente quer para a cultura. Ler mais livro, ir mais ao cinema, ter equipamento cultural, mais pontos de cultura, que é o programa Cultura Viva. E a gente tem aí uma série, bibliotecas modernizadas, mestres da cultura popular dando aula na escola e assim por diante. Então, isso é o que a gente vai agora, na conferência, mostrar. Olha, estamos indo nesse caminho. Está faltando mais alguma coisa? Está faltando mais um segmento? Hoje surgiu, por exemplo, a gastronomia. A gastronomia com o aspecto cultural, que é importantíssimo. No entanto, a gente não tem nenhuma meta ou nenhuma proposição. Então, deve sair dessa conferência propostas que venham a criar políticas para a gastronomia com o aspecto cultural. Bom, voltamos então com perguntas de nossos telespectadores. A Ana Maria é professora de teatro em Viçosa, Minas Gerais. Ela pergunta, o que o município deve fazer para criar o seu sistema municipal de cultura? E a Rosa Maria também é professora, professora de artes cênicas de São Paulo, está participando da conferência e pergunta, mesmo já tendo implantado e estando em funcionamento alguns ou mesmo todos os componentes citados, o município precisa criar uma lei específica para a criação do sistema? Sim. Respondendo, então, primeiro, o que acontece é que essas cidades, essa mobilização da sociedade tem que articular com seus vereadores, com seu secretário municipal de cultura, a criar as leis que vão constituir os componentes. São três componentes. É o conselho, o plano e o fundo. Então, a gente chama o CPF, Conselho, Plano e Fundo. Então, isso constituído é constituído por uma lei municipal. E aí é que você vai, de fato, estar habilitado a participar do Sistema Nacional de Cultura. Então, nesse Conselho Municipal, você tem que ter participação da sociedade civil. Paritária. Paritária. Esse fundo municipal de cultura, ele pode ter várias fontes, por exemplo, tributos, orçamento próprio e voltados, enfim, para atender ao quê? Ao atendimento das metas do seu plano municipal. Então, a sociedade, ela está muito junta na tomada dessas decisões, não é? E é claro que existe uma articulação, que pode ser das artes, das linguagens artísticas, do teatro, da dança, da música, não é? E isso vai depender muito dessa capacidade de mobilização da sociedade para conquistar e convencer os vereadores, o prefeito, de que isso é importante. Então, isso é preciso que você tenha a sua lei estabelecida para aderir ao Sistema Nacional de Cultura. E isso já aconteceu com quantos municípios? Quantos já aderiram ao sistema? Então, nós já temos 2.100 municípios que aderiram, quer dizer, tem a intenção, mas ainda não construíram todas as suas leis, que isso leva um tempo, mas esses 2.100 já têm essa preocupação de construir. Desses 2.100, nós temos quase 50, que já tem os três componentes prontos, mais 100, que vão até o começo do ano que vem se estabelecer. Então, nós estamos falando de 150 no universo de 2.100, que não chega nem a 10%. Mas esse é um processo que independe da vontade do Ministério da Cultura. Todos os estados já aderiram também ao Sistema Nacional de Cultura, sendo que cinco deles já têm todos os componentes prontos. E a nossa estratégia agora é que, anunciada pela ministra na abertura da conferência, que no próximo ano a gente já repasse recursos para esses cinco estados que começaram. Uns recursos na ordem de 30 milhões de reais, que já vai instigar aos outros estados a construir e aos municípios também construir os seus mecanismos. É uma cenourinha que a gente está colocando. Quando a gente põe esses recursos, a gente fala assim, pô, peraí, eu também quero. E aí, logicamente, um interesse de que a gente aumente e chegue em 2020 em 60% desses municípios. 60% de municípios, nós estamos falando de 3.300 municípios. Então, é um desafio grande, porque a gente tem pouco tempo para fazer isso. De qualquer maneira, a gente acredita que a partir do momento que tiver recurso, e aí é uma ponta, sem recurso, o Sistema Nacional de Cultura não funciona. Então, a gente tem a PEC 150, nós temos uma meta do Plano Nacional, que é o Fundo Social do Pré-Sal, a ordem de 10%. Hoje já tem regulamentado 50% para a educação, e os outros 50% ainda não estão regulamentados. Esse seria um recurso que aumentaria significativamente os recursos para o Fundo Nacional de Cultura, e, portanto, para o repasse para os estados e municípios, o que garantiria o cumprimento dessas metas do Plano Nacional de Cultura. Gordo Neto, no outro bloco, você falou que Salvador não tem nenhuma secretaria específica de cultura. Já aderiu ao SNC, Salvador? Sabe dizer? Sei dizer. Já aderiu e já está quase chegando no CPF, ou seja, já está caminhando... Na verdade, já cumpriu com todos. Ele é um dos estados que... É a Bahia. Ah, você está perguntando em Salvador. É, Salvador. A Bahia, em 2011, aprovou a Lei Orgânica da Cultura, e é um dos cinco estados que o Américo falou há pouco. E a Prefeitura da cidade de Salvador está caminhando a passos largos para que, num futuro bastante breve, me parece até que está previsto para segunda-feira a votação na Câmara do sistema municipal. O que, por um lado, é bom, porque, digamos, mata a história, mas como foi muito corrido, tem uma certa ressalva da sociedade civil, porque isso não foi discutido, e quando se implementa o sistema, você tem que pensar ali justamente, né, na formulação do conselho, de como ele vai ser constituído, no fundo municipal também, de onde vêm os recursos, qual é o mecanismo para aquele fundo operar. Então, apesar de, por um lado, ser muito bom, porque está muito perto de Salvador completar, né, os três itens básicos para que venha a poder, de fato, usufruir e se engajar no sistema nacional, é bacana dar esse toque, porque é importante que as cidades fiquem atentas. Quer dizer, muitas vezes, no afã de cumprir, as coisas são feitas com um pouco de... a celeridade é inimiga da perfeição ou da busca dela. Então, é bom a gente ficar bem atento. Eu queria chamar a atenção também para uma coisa. A gente está falando sempre aqui de fundo de cultura, né, seja ele municipal, estadual, federal. É um mecanismo de fomento, por assim dizer. Eu tenho uma... venho tentando saber um pouco como funciona isso no Brasil afora. E a gente tem começado a ter algumas experiências interessantes. Tem uma emenda constitucional, número 42, que prevê que os fundos estaduais possam vincular a arrecadação, um percentual sobre a arrecadação dos seus impostos diretamente para o fundo estadual. Isso é muito bacana de a gente estar atento. Então, é legal que, como esse programa tem uma abrangência grande, é importante que a gente esteja atento a isso. Quer dizer, é possível, né, é previsto nessa emenda constitucional número 42, que nas legislações que regulamentam os fundos estaduais, esteja prevista, você pode prever uma vinculação à arrecadação de impostos do Estado. Isso é muito interessante, até um percentual de 0,5%. Então, o que a gente tem feito é calculando qual seria o patamar ideal para o fundo e fazendo esse cálculo de quanto seria esse percentual para que a gente tivesse ali um fundo com um piso, pelo menos, confortável, né, para poder fazer a sua política no nível do Estado, através dos editais públicos, das chamadas e seja mais quais forem os formatos. Quer dizer, desenvolver a cultura também é uma questão de gestão, né, aliás, um ponto central, né. E aí eu pergunto, como é que é possível tornar a gestão pública da cultura mais eficaz e, ao mesmo tempo, mais participativa, secretário? Bom, capacitação é fundamental, né. Uma das estratégias nossas, nós temos dentro do Ministério uma diretoria de Educação e Comunicação que tem uma ligação muito grande, inclusive, com o MEC. E quando a gente fala de capacitação, nós temos que pensar em escala, né. São 5.600 gestores que precisam ser formados. Nos últimos anos, cresceu muito o interesse pelas universidades na criação de cursos de graduação, pós-graduação, na área de gestão cultural, né. Justamente por causa dessa trajetória desses últimos 10 anos, criando essas ferramentas, é necessário criar pessoas que entendam da necessidade, quais são as necessidades locais, quais são os seus equipamentos, fazer o mapeamento das suas manifestações, dos seus equipamentos culturais. Dentro do Plano Nacional de Cultura, é preconizado a criação de um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que já está no ar, né. O site é o sniic.cultura.gov.br, onde qualquer cidadão pode se inscrever e dizer, por exemplo, o gordo pode chegar e dizer, eu sou o gordo neto, sou ator, já fui gestor, já faz o seu currículo, diz onde ele está lá em Salvador, qual é o bairro, aí já é referenciado. E a gente vai saber que o gordo existe e o que ele faz. Então, a gente quer criar uma grande rede social da cultura, só que pública. O brasileiro gosta muito de utilizar as redes sociais, né, colocar tudo o que acontece, curte, gosta, não gosta, e isso é o que a gente quer fazer com a política pública. Agora, como trazer esse pessoal para discutir política pública? Esse é o desafio, porque isso vai qualificar tanto a sociedade quanto o gestor. Então, o sistema já tem hoje mais de 50 mil informações, 21 mil gestores na área de cultura, né, e 24 mil objetos culturais, que são teatros, nós temos todos os museus, todos os teatros. Então, que estão convidados a participar disso. A outra questão é a formação continuada desses gestores. Nós lançamos duas publicações, né, essa é a publicação das metas do Plano Nacional de Cultura, Essa publicação, ela tem, nós estamos distribuindo agora na conferência, está na sua terceira edição e aqui tem as 53 metas. E a outra publicação é justamente de como construir um plano de cultura é voltada para cidades pequenas, não é? Justamente respondendo aquela pergunta, como é que eu vou construir os componentes? Como é que o gestor vai escutar? Quais são as necessidades? Eu tenho condição de manter essa proposta que está vindo da sociedade? Eu tenho condição, enfim. Esse é bem didático, isso está disponível no nosso site, e você pode acompanhar as metas pelo nosso site, que é pnc, que é de planonacionaldecultura.culturadigital.br. E lá você pode também baixar essas publicações. Então, a ideia é disseminar essa cultura do planejamento e da gestão, oferecendo à sociedade essas ferramentas de internet que você pode utilizar a qualquer momento. A ministra Marta Suplicy disse que a presidenta Dilma Rousseff quer promover a inclusão social dos brasileiros por meio da cultura. Como é que isso é possível na prática? Quer dizer, inclusão social através da cultura. Curto Neto. Olha, eu acho que é o modo mais fácil, eu diria. Quer dizer, a cultura consegue ter uma dimensão enorme para a sociedade. A gente não consegue fazer esses links. Quer dizer, a cultura está muito ligada à educação. A gente fez uma campanha há pouco lá na Bahia, por conta de uma questão relativa ao repasse do fundo de cultura aos proponentes, que a gente fazia justamente esses links. Quer dizer, cultura é educação, cultura é saúde, cultura é segurança. Porque você consegue, claro, num determinado setor, quer dizer, a formação é importante para você tirar adolescentes, né, através de programas de formação nos pontos de cultura, por exemplo, isso é muito comum. O papel da cultura para incluir é enorme, né. É isso que eu digo, quer dizer, a gente não consegue mensurar a grande revolução que seria se a gente tivesse recurso para fazer tudo que potencialmente o país tem para fazer. Quer dizer, é muita coisa. É um, para além da questão da geração de recursos do próprio, né, essa coisa mais ligada à economia criativa, a gente tem um papel social enorme. Quer dizer, a gente transita aí por muitas áreas, seja nas linguagens, né, o teatro, a dança, o circo, que inclusive é uma das linguagens que tem um papel bastante fundamental nesse sentido. Lá em Salvador tem uma referência bastante interessante, que é o circo picolino. Então, eu acho que é uma forma fluida, né, de a gente ter inclusão. E eu acho que a inclusão também, sobretudo, de fruição, né, da cultura. A gente tem ainda um problema muito grande. A cultura não consegue chegar em todos os lugares, né. Isso tem um... o teatro de rua tem um papel fundamental. As expressões da cultura popular têm um papel fundamental. Quer dizer, o cidadão precisa conseguir chegar até a cultura. Então, tem muitas formas de se fazer isso. Pois é, a inclusão social, né, nesse contexto de inclusão social pela cultura, os pontos de cultura têm papel fundamental. Como é que estão os pontos de cultura, secretário? Exatamente. Quando fomos colocados agora no começo do programa, o vídeo, né, quer dizer, o ponto de cultura é a referência, né, de um programa de inclusão social. Inclusive, ele é um programa, né, de base social. É um programa que atinge a... tem uma capilaridade enorme, né, nós temos mais de 4 mil pontos de cultura hoje. E já é um exercício do Sistema Nacional de Cultura quando a gente criou o Mais Cultura, onde a gente repassou essa responsabilidade para os estados e municípios construírem as suas redes de ponto de cultura, né. Então, é um programa que tem agora 10 anos, o programa Cultura Viva. Hoje está tramitando no Congresso uma lei de criação da Lei Cultura Viva, que é... que tem essa função primordial de fazer essa inclusão social, porque ele é um programa que tem... que chega nessa ponta, não é? É um... não tem muitas exigências, claro, tirando a questão da prestação de contas, que é um outro... um outro desafio nosso, não é? Mas hoje esse programa, inclusive, já vai para fora. Nós lançamos agora o Ibercultura Viva, que é justamente para os países ibero-americanos. Então, vários países da América Latina, já estão com programas baseados no Cultura Viva, não é? Na Bolívia, na Costa Rica, no Uruguai, na Argentina. E isso denota que essa experiência, ela de fato é um caso de sucesso, não é? Agora a gente precisa ampliar isso, por exemplo, se hoje a gente tem esses últimos 10 anos a perseguir a erradicação total da pobreza, não é? Nós conseguimos, de alguma maneira, de uma forma material, resolver problemas básicos, não é? No entanto, a gente não colocou a cultura, não é? Como um aspecto de desenvolvimento, que vai muito além do desenvolvimento econômico, um desenvolvimento que vai em uma escala humana, onde as pessoas começam a ter que tomar decisões, a criar o simbólico. Não é? E é a cultura que vai fazer isso. Então, a nossa preocupação agora, dentro do programa Mais Cultura nas Escolas, em parceria com o MEC, nós temos 34 mil escolas da rede do programa Mais Educação, 14 mil escolas se inscreveram no projeto, e 8 mil estão dentro do programa Bolsa Família. Então, nós estamos chegando nesse lugar, onde as pessoas vão poder ter a experiência, os jovens, os estudantes, com artistas de toda a ordem, da sua região, da sua cidade, para que ele possa ter um processo pedagógico utilizando a cultura. Então, é por aí que a gente está comendo pelas beiradinhas, e a gente acredita que, com isso, a gente vai criar uma sociedade mais justa, e também mais preparada para lidar com a tomada de decisão na hora que ela for exercer o seu voto e tomar condições de qual é a política que a gente quer para esse país. Estamos chegando ao final do programa, e nesse momento final, a gente quer ouvir as considerações finais dos senhores. Bordo Neto, começando com você. Bom, quero aproveitar para desejar uma boa conferência, a gente está no início dela ainda, a todos. A conferência se estende, na verdade, para não estar acontecendo só aqui em Brasília. Você pode participar da conferência através de um site disponibilizado pelo MIC, que eu não me recordo o endereço agora. Mas que isso, na verdade, é sempre contínuo. Quer dizer, o papel da sociedade civil não se encerra nas conferências municipais, estaduais ou nacional. Então, eu acho que a minha consideração final é assim, a gente não pode... O papel da sociedade civil é importantíssimo e é ininterrupto. E a gente precisa criar mecanismos de ajuda entre nós. Como é que a gente pode colaborar para que o que está funcionando bem no meu município, no meu estado, como é que eu posso ajudar ali um outro, que talvez não tenha tido aquela experiência ainda. E eu acho que também não é... A gente precisa reafirmar isso. Seja através da PEC 150, seja através de qualquer outro mecanismo e ou vontade política de se fazer, é imprescindível. E eu diria que a gente talvez esteja perdendo um pouco o bonde, porque o momento talvez seja justamente esse. A gente precisa encarar com muita seriedade essa questão orçamentária da cultura. Os percentuais vêm caindo, não apenas no âmbito federal, infelizmente também os estados e municípios, em uma grande maioria, isso tem acontecido nos últimos anos, às vezes é uma pequena diminuição, mas isso, no fim das contas, representa um valor muito grande. Então, a gente tem que estar atento. Recursos. Procultura, também outro ponto que, infelizmente, ainda não citamos aqui, mas é importantíssimo. A aprovação do procultor, as pautas que estão, portanto, pendentes aí. PEC 150 e Procultura. Secretário Américo. Bom, muito rapidamente, eu queria agradecer aqui a oportunidade, esse espaço é maravilhoso para a gente chegar em todo o Brasil, mas a conferência, esse é um momento de exercício da cidadania cultural. Então, isso é muito importante, que o telespectador acompanhe também, e saiba o que a gente quer, o que a gente está propondo. Nós temos o site que você está falando, o www.cultura.gov.br, barra, o numeral, o número 3, CNC. Nós estamos passando pela internet, então, está todo mundo convidado a saber o que esses delegados, que estão vendo aqui, como o Gordo, querem para a cultura, e participe, acompanhe, acompanhe as metas, e nós, o Ministério da Cultura, vamos manter esse canal de comunicação com a sociedade. Então, eu convido a todos a colaborar nesse processo, que é um excelente exercício de uma democracia participativa. Muito obrigado. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas culturais. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Américo Córdula, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, e Gordo Neto, ator e diretor de teatro. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho